Música Fala galera, bem-vindos ao canal TABGAME Dessa vez a gente vai estar trazendo o Black Desert aí pra vocês aí, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês como fazer a gravação e instalar o Black Desert aí Mobile pra celular, valeu família? É o seguinte, você que não é inscrito não, vai se inscrever no canal, vou estar ensinando vocês aqui nessa gameplay maravilhosa Desse game aqui é lançamento e tá todo mundo atrás desse game aí, valeu? Vou estar fazendo minha primeira gameplay aqui assim O jogo no emulador, é esse emulador gente E nesse jogo é bem fácil de você estar jogando Você clica na missão e ele vai diretamente ali, o boneco vai diretamente para as missões O jogo tem um gráfico maravilhoso Então você que tem uma placa de vídeo boa também, a gente pode estar desfrutando de uma placa gráfica linda do game aí, tá bom? Aqui nessa parte do jogo eu já vou em um chefões ali pra fazer as missões E a gente vai usando nossas habilidades pra estar acumulando poderes ali, certo? No total são 6 habilidades, eu já tenho 4 Eu parei de jogar no level 8 Mas eu vou estar trazendo pra você outras games e plays aqui, tá bom? No game Nessa parte aqui do game Você pode estar verificando aí o gráfico lindo das skills assim, olha só como é lindo as skills Olha só, a tela fica preta ali, é um gráfico extremamente lindo mesmo A produtora que fez esse jogo tá de parabéns pelo gráfico aí, tá bem produzido mesmo Eu dou a nota 9,5 aí porque tá bem jogável esse game E bem fácil, eles simplificaram tudo, você clica nas missões e vai diretamente pra missão Ali eu tô lutando contra o Javalis, ele dá a missão pra gente estar lutando com cada bicho aí no game, tá bom? O bom desse jogo é que eu pensei que ele era limitado e a gente acabou ganhando um cavalo, mano Fiquei muito feliz mesmo porque o game tava bem legal, bem produzido E a gente acabou ganhando um cavalinho, mano Daí a gente clica nas missões e o cavalo vai levando a gente pras missões lá, mano Que top, hein? Então família, seguindo pra nossas missões aqui Eu encontrei mais uma missãozinha no jogo aqui Que são missões incluídas mesmo no game São missões legais É, e daí A gente vai lutando contra os vários bichos pra tá ganhando um leve aí Tá bom? Então é isso, família Vou tá ficando por aqui Vai apreciando essa game play desse Black Desert é um mês em jogo Vai ter várias game play pra gente aí Tá jogando juntos, tá bom? Então se inscreve no canal, vai deixando um like aí É, pra tá apoiando o canal do Tile Game A Tá mais divulgando o seu trabalho, tá bom? Vou ficar por aqui, fica com Deus E vai curtindo a game play aí Tile Game Tile Game Tile Game Tile Game Tile Game